Oi gente, tudo bem? Viram que eco bag linda? Olha, então essa eco bag nós vamos aprender hoje, tá? Eu tô meio sumida, eu tenho até que pedir desculpas, mas eu acho que eu nunca tive um janeiro e um fevereiro tão, com tanto assim compromisso, né, de trabalho. Eu acho que eu nunca trabalhei tanto assim um janeiro e fevereiro, graças a Deus, nem tô reclamando não. Esse é o motivo do meu sumiço. Então, essa bolsa aqui foi uma das bolsas mais vendidas no ano passado, em bazares, em feiras, algumas lojas de artesanato, não que eu tenha feito, mas eu tenho parceria com algumas amigas que tem lojas de artesanato. Então, esse ano ela me pediu mais, por isso o meu sumiço, né? Porque foi uma bolsa também muito procurada por professora. Então, como eu entrei já aqui no janeiro falando de volta às aulas, que durante esse período, né, que antecede a volta às aulas, eu ia ficar, né, em coisas voltadas mesmo para o volta às aulas, eu dei uma paradinha aqui para ensinar para vocês essa eco bag, que também é uma bolsa que pode ser utilizada para o professor. Então, gente, é uma bolsa bem fácil, tá? Ela não tem, assim, aquela estrutura de mantas, o que a torna mais cara, né? Então, é uma bolsa somente forrada com algodão cru. E aí eu coloquei aqui um bolsinho dentro, porque por mais que seja uma bolsa para levar no supermercado, para levar em feira, eu acho que o celular e a nossa carteira tem que estar protegido com bolsinho de zíper, tá? Mas é só para dizer, olha, que ela é uma bolsa, tá vendo? Olha, dobrável, ó. Então, você vai poder colocar na sua bolsa tranquilamente para levar para o supermercado, olha, não faz volume, por conta de não ter nesse monte de estruturador. Então, eu espero que vocês gostem da aula de hoje, tá? Separem o material, o caderninho, para anotar tudo, porque não tem moldes, são medidas. E olha só que lindo, olha como que ela é atrás, olha. Tá vendo? Então, eu sou a Nina, esse é o nosso canal Ateliê Rpd Pet. Já deixa aí o meu like, se vocês acharem, né, que eu mereço um like. E você que é novo aqui no canal, sejam bem-vindos. E ao se inscrever, ative o sininho de notificações para vocês não perderem nada. Então, bora para a parte melhor que é costurar. Bora? Então, vamos lá, pessoal. Olha, nós vamos precisar de retalhos, tá? Esses retalhos aqui, gente, eu organizei ele, eu aproveitei assim, os primeiros 15 dias de janeiro, para dar uma organizada aqui no ateliê. Porque a gente já vem, né, do final do ano, de novembro, dezembro, trabalhando muito, e acaba que fica uma bagunça. E se você não organiza isso no início do ano, você não consegue trabalhar. Eu não tô falando assim de bagunça, de ateliê bagunçado, não. São coisas que acontecem mesmo porque são recorrentes do nosso trabalho, né? O trabalho acaba que deixa as coisas assim fora do lugar, fora do controle mesmo. Não tô dizendo assim de bagunça de todo dia, né, de relaxamento, não. Não é disso que eu tô falando. Então, se a gente não organiza, né, porque você tira tudo do lugar, é, pra fazer as coisas de final de ano, e, enfim, e aí é muito retalho, fica assim um monte de retalho num cantinho, é, em saquinhos. E quem me conhece, né, que me acompanha aqui, sabe que eu não gosto de desperdiçar. Então, eu tirei assim os primeiros 15 dias de janeiro pra organizar. Então, o que que eu fiz? Eu, eu separei os retalhos e deixei eles todos cortadinhos, é, com tamanhos diferentes. O que, o que tinha, o que dava pra eu tirar, o que deu pra eu tirar nos retalhos, eu cortei com a régua direitinho e fui tirando, tá? Então, olha, o pedaço tava torto, eu consegui tirar esse pedaço aqui. Então, essa faixa aqui inteira, todos eles estão com 6 centímetros de largura. Mas com tamanho diferente aqui, olha. E aí, eu fui emendando, fui emendando, fui emendando. Lá no meu Instagram, eu coloquei um vídeo, foi até um vídeo daqueles rios, rapidinho, mostrando. E aí, eu fiz com 6 centímetros, fiz com 5 centímetros, porque os pedaços menores só dava pra tirar com 5 centímetros. Fiz com 5 e fiz com 4 também. É, dá até pra fazer com 3, mas assim, com 3 é muito... E aí, eu vou deixar pra fazer crazy. Inclusive, se vocês quiserem fazer com a técnica crazy, vocês podem fazer, tá? Porque fica super bonita e eu tô montando uma também em crazy. Aliás, se vocês quiserem aprender, né? Porque como tem muita gente nova aqui, porque eu vou fazer várias bolsas dessas. Se vocês quiserem aprender uma outra bolsa com crazy, deixem aí nos comentários. E aí, nós vamos precisar, né? Além dos retalhos, nós vamos precisar de um pedaço de entretela. É aquela entretela rasgável, baratinha, de camisa, né? Que as costureiras colocam nos colarinhos, né? Nas camisas. Não é o papel termocolante, gente. O papel termocolante é caro. E isso aqui não. Isso aqui é baratinho. Isso aqui não custa nem 5 reais o metro. Acho que nem 4 reais. É baratinho. Então, essa medida aqui, olha, ela tem 36 de largura por 46 de altura. E aí, de um lado, ela tem assim uma colinha, tem uns gruminhos aqui, olha, que não dá nem pra perceber. É, no caso aqui desse trabalho, se tiver cola ou não, não faz diferença, tá? Mas aí, essa daqui tem, é porque é a que eu tinha aqui. Então, nós vamos precisar de um pedaço. Um pedaço de tecido para a parte de trás, com a mesma medida da entretela, de 36 por 46. Aqui eu tô usando um brim, tá? Um tecido mais grossinho. Porque com a tricoline, com isso daqui, vai acabar, assim, em gramatura, correspondendo a mesma coisa que esse brim aqui. Então, um pedaço com o mesmo tamanho. Gente, isso aqui não vai ter estruturador, tá? É uma bolsa, assim, básica, simples. É uma eco bag, né? Porém, as professoras estão comprando muito dela. E... Porque também é uma bolsa para o professor, né? Como a gente tá falando de volta às aulas, eu acho que fica super bonita. É... Essa daqui, olha, eu fiz, ó, Essa daqui eu fiz com tecido inteiro, tá vendo? Olha, com faixas inteiras. Tá vendo? Então... Nossa, como eu tenho vendido dessas bolsas. E é uma bolsa muito fácil de fazer, a gente ir rapidinho. E dá para ganhar um dinheiro agora no final do ano. Então, pode usar para o professor, pode usar para ir no mercado, na feira. Porque a finalidade é essa. Carregar livro, ir para a feira mesmo, é uma eco bag. Tanto que ela não tem nem zip. Então, facilita ainda mais, principalmente para quem é iniciante. E aí, nós vamos precisar de dois pedaços de tecido de quinze por quarenta e um. Quinze de largura por quarenta e um. Aqui, olha, eu dei uma leve arredondada. Dobrei e dei uma leve arredondada. Coloquei um... Ah, um negocinho redondo aqui, risquei e cortei, tá? Então, duas vezes. Até aí tudo certo. E para o forro... Então, aqui em cima vai ser o trabalho, em cima da entretela, para a parte da frente. E esse daqui para a parte de trás, tá? Para a parte de fora da bolsa. Isso aqui é para a parte de fora da bolsa. Agora, a gente vai fazer o forro. O forro é a mesma coisa. Nós vamos precisar também de dois pedaços com essa mesma medida de quinze por quarenta e um. Já pode fazer um print aí, olha. Com a mesma medida. Então, está aqui as laterais. E para a parte de trás, também duas vezes. Porém, eu cortei com um centímetro a menos. Aqui eu cortei com um centímetro a menos. Por quê? Porque eu cortei inteira. Porque não tem necessidade de, no forro, cortar em pedaço, em parte. Tá vendo? Então, como eu cortei com um centímetro a menos, elas juntinhas assim, olha. Eu cortei com um centímetro a menos. Por quê? Porque nesse caso aqui, olha. No caso aqui, da parte de trás. E do trabalho que vai estar pronto aqui, eu vou colocar direito com direito. E vou passar uma costura aqui. Então, automaticamente, vai diminuir. Por isso que aqui tem que ser um pouquinho menor. Por isso que o forro tem que ser um pouquinho menor. Mas se vocês quiserem cortar separadinhos, pra não confundir, não tem problema. Corta separado. Porém, com a mesma altura. Com a mesma medida. Tá? Então, até aí tudo certo? E aí, gente. Por mais que seja uma bolsa pra ir em feira, como ela já não tem zíper, eu vou colocar aqui no forro um bolsinho com zíper. Então, eu não vou nem passar aqui a medida pra vocês, porque é um bolsinho pequeno, tá? Eu tinha ali um quadrado. Nem era um quadrado. Era um pedaço de tecido que eu achei ali. Então, ele tava com defeito aqui na ponta. Então, pra aproveitar ele, eu arredondei. Eu arredondei, ó. E fiz assim, olha. Então, ele é até um tecido grossinho. Por isso que não vai precisar de forro nem nada. Então, o que eu fiz? Eu coloquei aqui, olha. Direito com direito do zíper. E não vai ter forro, tá? A única coisa que eu vou fazer agora, olha. É rebater aqui a costura. Puxar isso aqui pra baixo. Rebater a costura, tá? E aí, eu vou fazer um acabamentinho aqui com viés. Olha, eu vou pegar o viés. Vou pegar o viés. Vou pegar o viés e vou assim, dar uma dobradinha, ó. Vou costurar até já fechadinho, ó. Depois que eu rebater a costura, eu vou passar uma costurinha assim, já fechadinho, fora da bolsa, tá? Depois é que eu vou rebater a costura em cima da bolsa, tá? Primeiro eu vou passar uma costurinha aqui pra poder fazer o acabamento. Mas aí, isso aqui a gente vai fazer juntas, tá? Então, gente, o material é esse. Então, agora a gente vai para a montagem. Pra vocês verem que é muito facinho, tá? Então, aqui está a entretela, certo? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um dos rolinhos. Então, vocês podem fazer da seguinte maneira, olha. Vocês podem fazer retinho assim, olha, em pé. Vocês podem fazer em pé. Vocês podem fazer deitado. Ó, pode fazer assim, deitado. Vai costurando e cortando, tá, gente? Ou vocês podem fazer em diagonal, igual eu fiz a outra. E eu vou fazer de novo em diagonal, porque eu achei linda. Então, olha, eu vou colocar aqui no meio, olha. Um pedaço, olha. Vou colocar aqui no meio. Aqui eu já vou até cortar um pedaço, porque eu já sei mais ou menos até onde vem. Então, eu já cortei um pedaço aqui no final, olha. Porque eu já sei até onde vem. E aí, eu vou pegar um alfinete. Deixa eu pegar ali o alfinete. E vou colocar aqui para não ficar torto na hora de costurar, para isso aqui não sair do lugar. Então, olha, eu vou botar aqui, olha. Os alfinetes. E aí, eu vou pegar, tanto faz dessa mesma largura, né, o que eu acabei de cortar aqui, o que eu acabei de cortar aqui, o que tanto faz esse, como mais fino, não interessa. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar direito com direito, vou posicionar aqui, olha. E vou passar uma costura e virar. E aí, eu vou fazer isso até preencher aqui e a mesma coisa desse lado, tá? Isso aqui a gente vai fazer juntos na máquina. Então, bora para lá. Olha, gente, na máquina, vocês vão ter que estar com uma tesoura na mão, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou pegar aqui, olha, um rolinho de faixas. Deixa eu tirar esses daqui. E aí, eu vou colocar direito com direito e vou passar uma costura. Ah, gente, meu cachorro agora, esses moitos de ficar brigando com passarinho. Passarinho voa para lá, voa para cá e fica dando um gritinho. Então, ignorem o barulhinho da pipoca doce. Olha, eu vou costurando. Já vai deixando o like aí, tá, gente? Compartilhando o vídeo, deixando o comentário, tá bom? Bora interagir para o YouTube, para o YouTube entregar esse vídeo para várias pessoas. E aí, gente, olha só, vocês só podem cortar, vocês só podem cortar aqui depois que virar, tá? Ó, só podem cortar depois que virar. Porque se vocês cortarem antes, depois vai faltar, tá bom? Então, corta somente depois que virar. Aí, vocês podem vir aqui, ó, e cortar, tá bom? Aí, agora, vou pegar os alfinetes que eu coloquei aqui. Olha como que fica lindo. Vou pegar os alfinetes e vou colocar aqui. E assim, sucessivamente. Vai tirando o alfinete e vai colocando nas próximas carreiras que vocês costurarem. Então, olha, eu vou fazer isso até aqui. Vou dar uma adiantada e já volto. Ó, gente, costurei, olha. Eu comecei aqui, né? Nesse grandão aqui, no meio. Ó, aqui é uma ponta, olha. Aqui é uma ponta e aqui é outra. Então, olha, é o retângulo, né? Em pé, aqui largura. E aí, ó, comecei aqui pelo meio, olha. E aí, eu vim preenchendo esse lado, tá? Essas pontas aqui vão sobrando mesmo, tá? Depois a gente acerta. Então, olha, depois que eu preenchi esse lado aqui, eu vou virar e, olha, vou preencher esse aqui. E aí, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar as faixas, ó. Vou pegar as faixas. Acho que agora eu vou botar aqui a mais fina. Então, eu coloquei, olha, fina, depois grossa, né? Com seis, com cinco, com quatro. E aí, agora eu vou botar essa daqui de quatro. Então, vai ser a mesma coisa, ó. Vou colocar direito com direito, olha. Costurar e virar e preencher esse lado, tá? Mas aí, eu vou colocar o alfinete, porque tem que colocar o alfinete aqui pra ele não ficar dançando, não correr, ou então ficar assim, enrugado, ó. Tá? Então, eu vou fazer isso e já volto. Tô quase terminando, gente. Nossa, mas fica tão bonito, olha. É muito apaixonante, gente, o trabalho com retalho. Muito apaixonante. Olha, não deu nem tempo de mostrar pra vocês, mas eu acho que eu postei no meu Instagram. Ou não lembro se eu postei ou não, porque eu já entreguei. Mas as bolsas feitas com retalho também de crazy, essa mesma bolsa com essa lateral que vai entrar, olha, no crazy foi a coisa mais linda do mundo. Então, eu vou fazer também mais em crazy, e aí se vocês quiserem, né, os novos que estão chegando aí, quiser aprender a técnica crazy, né, fazer mais uma bolsa, e aí deixem nos comentários que eu ensino. Bom, então deixa eu continuar aqui costurando. Ai, gente, eu sou apaixonada por esse trabalho, é lindo demais. Muito bonito. Bom, agora eu vou preencher aqui esse pedacinho. Já vai deixando o like aí, me conta aí como é que vocês estão, porque eu estou, estava com saudades, né, quando eu falei essa coisa de trabalhar muito. Já no início do ano, entrar já trabalhando, fez com que eu me afastasse aqui do canal, porque realmente, gente, a minha agenda está complicada. Eu estava na semana aqui de, na semana de oficina, de carnaval, fazendo coisas para carnaval. E aí, era compromisso, sabe, era agenda, então, eu tinha que cumprir. Era agenda, eu tinha que cumprir, então, era muita coisa para fazer. Ainda tem muita coisa para fazer, mas eu falei, ah, eu vou dar um jeitinho e vou ensinar essas bolsas aqui para as meninas, porque eu sei que elas gostam e ficar muito tempo sem fazer é ruim, né. Então é isso. Agora eu vou preencher aqui esse restinho e a gente vai para a próxima parte. Que é bem fácil, vocês vão ver como é que é fácil. Aqui eu vou ter que botar, aqui eu vou ter que botar um pequenininho do fininho. E é isso, gente, então, olha, depois que eu vou fazer, eu vou passar ferro, vou passar ferro e aí, por esse lado aqui, ó, eu vou passar uma costurinha aqui de fora a fora e depois tirar todo esse excesso de tecido. Então, vou fazer isso e já volto. Olha, gente, tudo passadinho, olha, e costuradinho, costurei aqui na volta. Agora eu vou refilar, eu vou tirar todo esse excesso aqui de pontas e aí eu vou fazer isso aqui com o auxílio da tábua, de... A tábua, régua e o cortador, que é mais rápido, que aí fica certinho. Agora eu vou me guiar aqui, olha, para ele entreterra, porque entreterra estava medida certinha. Eu vou tirar todos esses pedaços que ficaram aqui para a gente ir para a próxima parte. Já vai deixando o like aí, tá, gente? Já compartilhe com o povo, para vocês aproveitarem esse início de ano, esse período de volta às aulas, porque é um período muito bom para vender, né, coisas de volta às aulas. E aproveitar, né, os retalhos também, porque durante esse ano, vai ser um ano que mais uma vez eu vou trabalhar com os meus retalhos. Porque vocês sabem que eu não jogo nada fora, né, e não jogo mesmo, porque é retalho, mas a gente pagou por eles. Então, são preciosidades, dá para transformar em dinheiro. Bom, então agora, o que eu vou fazer? Ai, gente, que coisa mais linda! Quer dar um print aí, ó? Lindo demais, né? Agora, eu vou pegar a parte de trás, eu vou colocar direito com direito, tá? Vou colocar direito com direito e passar uma costura em uma das partes. Ou aqui, ou aqui, não tem problema, tá? Então, vou fazer isso e já volto. Vou passar uma costurinha aqui, ó, e já volto. Ó, aí ficou assim, ó. De um lado ficou assim e do outro assim. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui essas partes das laterais, ó, e aqui eu já dei um pique, tá vendo? Dei um pique aqui. Então, eu não preciso dar pique aqui embaixo, por quê? Porque a própria emenda já vai me direcionar. Então, eu vou colocar o brinjente. Ele tem lado, tá? Aqui não vai dar para ver, mas é direito com direito, tá? Então, eu vou colocar aqui, olha. Vou colocar um alfinete. E a minha maneira de costurar é assim. A minha maneira de costurar, quando tem bolsa nesse modelo, é assim. Eu costuro, olha, daqui, olha. Eu venho costurando. Olha, eu venho costurando do meio para fora. Ó, do meio para fora. E depois, eu costuro esse lado. Tá vendo? Olha. Porque eu acho melhor. É a minha maneira de costurar, tá? Mas se vocês já quiserem ir alfinetando ela na volta toda e já começar direto aqui do início, daqui de cima, olha. Pode. Mas eu prefiro fazer assim, porque sempre sobe um pedacinho aqui, até porque essa parte do quarto é sempre um pouquinho maior, tá? Então, eu vou fazer isso dos dois lados. Ó, vou costurar essa lateral aqui e essa e já volto. Ó, eu dei uma paradinha aqui, olha. Só para vocês verem a margem. Olha, gente. A margem de costura é um centímetro, tá vendo? Ó. Olha que lindo. Tá vendo? Olha, eu costurei essa parte aqui. Agora, eu vou costurar outra. A mesma coisa. Direito com direito. Deixa eu ver o lado. Esse aqui. Ó, vou colocar aqui direito com direito, onde eu costurei aqui nessa junção aqui no meio. E vou fazer a mesma coisa. Passar uma costura aqui, olha. E aqui. Olha, costurei. Vou desvirar aqui. Só para vocês verem. Que coisa mais rica, modezo. Que coisa maravilhosa. Olha isso, gente. Nem está pronta ainda. Olha isso. E nem está pronta ainda. Que lindeza. Deixa eu tirar aqui do verde, porque aqui é verde, né? Então, deixa eu tirar aqui do verde. Olha, gente. Isso. Olha essa bolsa. Coisa linda. Meu Deus. Imagina a bicha pronta, hein? Imagina a bicha pronta. Que coisa linda. As meninas que compram. É ruim que eu vou para a feira, hein? Que eu vou para o mercado com essa bolsa, hein? Mas, gente. A intenção é essa, né? É vocês não usarem sacola. Contribuir com o meio ambiente. E levar uma eco bag para a feira, para o mercado. Para não ficar trazendo aquele monte de sacola. Porque eu estou, ultimamente, eu estou assim, né? Eu estou bem, eu estou bem ecologicamente correta, sinceramente. Eu falo que tem muito que evoluir ainda, mas o que eu tiver a meu alcance, eu faço. Eu já venho faz isso há muitos anos. Então, tem coisas que já me incomodam, sabe? Ai, o abelhinho. Sai daí. Bom, agora bora lá para a máquina fazer o bolso. Então, gente. Foi o que eu falei, né? O bolso é bem fácil. Vou passar uma costura aqui para rebater. E aí, gente, o bolso é aquilo, né? Como a bolsa já não tem zíper, eu acho que é importante ter um bolsinho pequenininho mesmo para colocar o celular, colocar a carteira. E ele vai ser colocado bem aqui no alto, olha. Tá? Vai ser bem assim no alto. Então, uns cinco dedos daqui da base. Para não ficar lá no fundo, afinal de contas, vai encher de compra. E se o bolso ficar lá embaixo, aí fica difícil. Então, tem que ser bem aqui no alto. Mas tem que ter um bolsinho com zíper, sabe? Porque é seguro, né? Você colocar seu celular, colocar sua carteira. Enfim. Então, a gente vai para o bolsinho. Então, vamos lá para o bolso, gente. Vamos fazer aqui o bolsinho da nossa bolsa chique. Olha, depois de rebatida... Gente, tem uma abelha aqui. Meu Deus do céu. É porque eu acho que todo mundo aqui resolveu cortar grama hoje. Você só escuta barulho de máquina. Aqui no pessoal, o vizinho aqui em casa também. Tem um barulhinho de máquina aí no fundo. Hoje todo mundo tirou o dia para cortar grama. Eu acho que é porque é carnaval, né? Aí o povo vai receber visita. E aí está todo mundo cortando a grama. Tá vendo, gente, como é fácil? É só vir encaixando aqui, ó. Aqui já está dobradinho. Eu já dobrei. É só vir encaixando, ó. É bem facinho. Prontinho. Então, eu vou cortar aqui esse excesso e eu vou fazer o acabamento aqui em cima. Vamos fazer juntos. Calma aí. Ó, agora eu cortei um pedacinho, olha, um pouco maior para fazer o acabamento do zíper. E aí o que eu vou fazer, ó? Eu vou deixar passar aqui um pouquinho, vou dobrar, olha. Colocar aqui na metade do viés, ó. E vou passar uma costurinha aqui de fora fora. E aqui no finalzinho, ó, vou fazer a mesma coisa. Tá? Isso tudo fora do forro, tá, gente? Vou fazer isso e já volto. Ó, levantei o calcador, passei o cursor para lá. E agora eu vou continuar. E quando chegar aqui no final, eu faço a mesma coisa, ó. Dobro. E venho até aqui no final. Agora sim, eu vou alfinetar em cima do forro. E aí eu vou passar uma costurinha, ó, de fora a fora. Aqui em cima também, mas já em cima do forro. Ó, eu vou abrir, ó, o forro, ó, porque tá dobrado. Vou deixar uma parte só. Aí eu vou posicionar ele aqui, ó, a mais ou menos uns quatro, três dedos. Vou centralizar e vou colocar alfinete. E vou costurar, tá? Então, vou fazer isso e já volto. E aí ficou assim, gente. Olha, agora eu vou fazer exatamente como eu fiz na outra. Tá? Isso aqui agora vai ser o direito, certo? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, e vou dar um pique aqui no meio. Agora eu tenho que dar pique porque aqui não tem aquela costura pra eu me guiar, tá? Então, vou dar uma... fazer um pique aqui. E vou fazer exatamente o que eu fiz com a parte de fora da bolsa. Vou pegar a parte da lateral aqui, que é toda em algodão cru. Teve alguém, gente, que me perguntou, num dos vídeos, sobre o algodão cru. E eu falei que o algodão cru tem que ser o algodão cru de boa qualidade. Não adianta ser o algodão cru que dá pra ver o outro lado. Porque senão a peça fica muito inferior. E outra coisa que eu já expliquei aqui, eu acho que eu já falei isso no vídeo muito antigo. Então, como tem gente nova chegando aqui, não custa nada reforçar. Algodão cru tem que colocar na água. Porque isso aqui solta uma água que parece um chá. Isso aqui pra manchar as coisas, ainda mais as coisas mais claras, é terrível, tá? Mancha mesmo. Então, tem que colocar na água. Coloca num balde com água e depois que tirar, vocês vão ver a cor que fica. Nem parece, né? Mas só tomar uma água que vai manchar. E agora eu vou fazer a mesma coisa. Costurar aqui do outro lado e já voltamos pra próxima fase. Gente, olha. Eu já posicionei a alça aqui, olha. Então, dessa costurinha aqui, olha. Dessa costura aqui até aqui, eu marquei quatro centímetros. Mas são quatro centímetros mesmo, olha. Tá vendo? Quatro centímetros. Então, é do ladinho, olha. É do ladinho do quatro, tá? É do ladinho do quatro que você vai posicionar a alça, tá vendo? E aí, no forro, eu deixei um pedaço aqui, olha. Pra desvirar. Então, eu não costurei. Ó, na lateral, olha. Em um dos lados, eu deixei pra desvirar. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou vestir, olha. Essa bolsa aqui. Vou colocar ela aqui dentro. Ó. Direito, tá? Com direito. E aí, olha. Eu vou unir aqui, ó. As junções. Vou unir, ó. Colocar alfinete, tá? Nessas partes. Do outro lado aqui também, olha. Direitinho. E vou passar uma costura na volta toda, tá? E aí, eu vou desvirar por aqui, ó. E aí, lembrando, gente, que... É... Aqui, tem que deixar um pedacinho sobrando mesmo de alça, tá? Pode deixar, tá vendo? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Costurar, já volto com ela prontinha. Pra gente ver como que ficou. Pronto, agora eu costurei, olha. Agora, vamos desvirar. Pra gente ver como que ficou. Essa belezura. Tchan, 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 tchan. Ó, depois tem que fazer a limpeza. Tudo direitinho. Passar ferro. Ó. Aí, olha. Eu vou enfiar agora o fogo pra dentro, tá? Essa parte aqui que ficou aberta, a gente vai na máquina e fecha. Então, dá um pontinho invisível à mão. Mas eu vou colocar aqui. Depois eu faço. Só pra vocês verem como que ficou essa lindeza de bolsa. E aí, gente, a gente vai pro ferro. Vai passar direitinho pra rebater aqui, ó. A costura de fora a fora, ó. Tá vendo? Aqui tem que passar ferro, ó. E rebater a costura. Então, lembra que eu falei que é pra deixar aquele pedacinho aqui de alça, ó. Tá durinho aqui, ó. É porque quando a gente for rebater a costura, aí já é mais o reforço. Principalmente porque é uma bolsa que vai carregar coisa mais pesada, né? Compra, ou livro, não sei o que que vai carregar aqui. Então, tem que ter, tá? Tem que passar uma costurinha aqui. Inclusive, quando chega nessa parte aqui, pode até dar um retrocessozinho, tá? Então, essa é a bolsa, gente. Eu vou passar direitinho e já volto com ela aqui pra gente ver. Mas já ficou linda, né? Já me conta aí o que vocês acharam, se gostaram. E depois de pronto, depois de passadinha, ela ficou assim. Olha essa lindeza. Já me conta aqui, então, o que que vocês acharam, se vocês gostaram, tá bom? Gente, um beijo e fiquem com Deus. Um beijo e fiquem com Deus.